Item 23, processo 48.500, 11, 73, 2014, 44. Recurso administrativo interposto pela companhia e através da educação de São Francisco em face do alto de infração número 76 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do atraso no cronograma de implantação das obras da subestação C2. Diretor-relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação. A SFE realizou a fiscalização no período de 7 a 11 de 4 de 2014, por monitoramento, tendo como objetivo verificar o cronograma de implantação das obras autorizadas a CHESP na SEPC2, objeto da resolução autorizativa de 2.460 de 2010. E dessa ação foi registrada uma não conformidade, constando o relatório de fiscalização número 128 de 14, parte integrante do TN 108 de 2014, emitida em 21 de 7 de 14. A CHESP se manifestou ao termo de notificação em 21 de 7, protocolado nessa agência em 8 de 8 de 14. Em 27 de 12 de 15, modo a subsidiar sua decisão, a SFE enviou ao ONS o ofício solicitando a apresentação de estudo com os impactos advindos do atraso na integração dos empreendimentos. O ONS, em atendimento a esse ofício, apresentou o carta número 394, em março de 15, com o seu parecer sobre os impactos dos atrasos dos empreendimentos. O alto de infração recebido pela CHESP em julho de 15, aplicou a condicionar a penalidade de mudo do grupo 3, no valor de pouco mais de R$ 333 mil, enquadrando a infração no inciso 12 do artigo 6 da resolução 63. O recurso administrativo da CHESP foi recebido eletronicamente pelo protocolo digital da ANEL em 3 de 8 de 15 e protocolado por meio de correspondência no dia 5 de 8 de 15. Em 24 de 8 de 15, foi sorteado diretor relator e é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Felipe Dias de Oliveira, representante da Companhia Antrelétrica de São Francisco. Bom dia a todos. Será objeto de nossa sustentação oral, um ponto específico do alto de infração 076-2015, lavrado pela SFE. Iremos tratar especificamente da dosimetria aplicada. A ação fiscalizadora teve como objetivo verificar o cronograma de implantação de um transformador de 230-69KV de 100 MVA e conexões associadas na subestação de PC2. A implantação do referido transformador foi otorgado à CHESP por meio da resolução autorizativa 2460 de 2010. A lavratura do alto de infração ocorreu em junho de 2015 e resultou em uma penalidade de R$ 333.392,61. É importante destacar que estamos tratando de um empreendimento que a SFE reconheceu que não houve danos aos usuários e nem vantagens oferidas pela concessionária. Adicionalmente, destacamos o percentual de 3% que foi aplicado no quesito abrangência. De acordo com a SFE, o percentual de 3% no quesito abrangência foi calculado considerando que o empreendimento tem impacto local com repercussão na capital, bem como a proporção do sistema de transmissão sob concessão da CHESP envolvido nessa infração. Cabe destacar, senhores, que o sistema de transmissão sob concessão da CHESP possui uma capacidade de transformação superior a 52 mil MVA. Considerando que o empreendimento envolvido é de 100 MVA, estamos falando em uma proporção de 0,19%. Ao compararmos com a RAP do empreendimento a RAP do empreendimento envolvido com a RAP total da CHESP chegamos a um percentual de 0,15%, ou seja, 20 vezes inferior ao aplicado pela SFE. Diante do exposto, não conseguimos reproduzir o cálculo realizado pela SFE. Tampouco identificamos motivação suficiente para justificar o percentual de 3% no quesito abrangência. O que nos motiva a estarmos aqui é o parecer de número 148, de 23 de março de 2016, que analisou o recurso administrativo da CHESP interposto contra o alto de infração 006-2016, constante no processo de número 48.500, 11.72-2014-8. Naquela ocasião, a SFE, curiosamente, também aplicou o percentual de 3% no quesito abrangência, se limitando a dizer que o empreendimento tem impacto local com repercussão em uma capital, e que foi ponderada a proporção do sistema sobre concessão da CHESP. É importante lembrar que a infração aqui em discussão também se refere ao empreendimento que tem impacto local com repercussão em uma capital. destacamos os itens 48, 51 e 52 do parecer em verbos. No caso do alto de infração, a nosso sentir não consta motivação suficiente para justificar a posição do percentual de 3% a título de abrangência para as não conformidades N1 e N4. A SFE se limita a dizer que o empreendimento tem impacto local com repercussão na capital. Em seguida, a DUS também que ponderou a proporção do sistema sobre concessão. Essas razões não permitem concluir como se chegou ao percentual de 3%. Não se diz e nem se permite deduzir como a rede de impacto local com repercussão em uma capital faz chegar no percentual de 3%. E nem como foi feita a referida ponderação em relação à proporção da rede. Do exposto, há a necessidade de que seja motivada a maneira como se chegou ao percentual de 3% a título do item abrangência das lutas aplicadas. No caso de não haver uma motivação razoável para o percentual de 3% eleito pela SFE no alto de infração, deve-se fixar de forma motivada um novo percentual a título de abrangência. Seja para motivar a legitimidade, seja para eleger novo percentual. Deve ser reaberto o prazo recursal da SESF a fim de que se possa ter a oportunidade de impugnar o percentual eleito de forma devidamente motivada. Sendo assim, opina-se pelo parcial provimento do recurso da SESF para que seja anulada a dosimetria das penalidades descorrentes das não conformidades N1 a N4, realizando novas dosimetrias para trás tais penalidades. Desta feita, motivando devidamente o item abrangência. Após a realização das novas dosimetrias, deve ser reaberto o prazo recursal da SESF. Ou seja, a Procuradoria reconheceu de que não há motivação suficiente para justificar o percentual de 3% no quesito abrangência, opinando, então, por anular a dosimetria. Em 10 de 5 de 2016, ou seja, estamos falando de três semanas atrás, a diretoria, motivada pelo parecer que acabamos de apresentar, julgou o referido processo. Cabe destacar, senhores, o item 32 do voto do diretor-relator. Em verbos. Nesse sentido, considerando de fato que o requisito abrangência poderia ter tido melhor fundamentação, mas preservando a discricionária do fiscal, creio que o índice deva sofrer a atenuação necessária para manter o direito do fiscal e do fiscalizado, razão pela qual reduzo de 3% para 1% o quesito abrangência. Ou seja, a diretoria reconheceu que o quesito poderia ter tido melhor fundamentação, reduzindo-o de 3% para 1%. Já estou concluindo. Considerando que não há motivação suficiente para justificar o percentual de 3% no quesito abrangência no alto de infração 076-2015, considerando o parecer de número 148, constante no processo 48.500, 1.72-2014-2018, o parecer destacou que existe a necessidade de que seja motivada a maneira como se chegou ao percentual de 3% no quesito abrangência. considerando que a diretoria em 10 de maio de 2016, ou seja, há três semanas, com base no referido parecer, reconheceu que o quesito abrangência poderia ter tido melhor fundamentação, reduzindo-o de 3% para 1%. Diante do exposto, a CHES requer que a diretoria faça uma reavaliação do percentual aplicado no quesito abrangência, mantendo assim o mesmo posicionamento do processo julgado há três semanas. muito obrigado. Procuradoria. Bem, nesse caso aqui, apesar de todas as citações que foram feitas em relação ao parecer da Procuradoria, nós não emitimos um parecer. Mas, analisando aqui a questão bem, pelo que foi colocado, realmente, o que a gente pode perceber quando vai analisar causa de infração, é que essa questão de definir os percentuais que são aplicados em cada um das condicionantes que são estabelecidos pela área técnica, pela fiscalização, realmente é uma atividade muito, eu diria, difícil do ponto de vista jurídico da gente adentrar. Qual o controle que a Procuradoria faz nesses casos? é de motivação. A gente não tem como saber como que, de um fato, uma apreciação subjetiva de um fato, aquilo se transforma em um percentual que vai ser, que vai fundamentar a lavratura de um alto de infração. Então, assim, realmente, esse parecer foi emitido, num caso diferente, então, cada caso é um caso que a gente teria que analisar para saber se as mesmas razões que fundamentaram aquela ausência de motivação que sugeriu a nova dosimetria, se ela se aplica nesse caso concreto. Então, acho que aqui ficaria difícil a gente dar um parecer sem estar analisando toda a motivação que consta do alto de infração. Mas, se forem as mesmas razões, onde tem as mesmas razões, deve haver o mesmo direito. Então, se não há uma motivação e eu até entendo a dificuldade da área técnica também de fazer isso, de você parametrizar completamente tudo, de um fato, você transformar isso num percentual, realmente é muito difícil. Mas, o que se exige do ponto de vista jurídico é que haja uma motivação que faça sentido. Porque você tem uma história que, para qualquer pessoa, principalmente para quem está sendo fiscalizado, aquilo aí faça algum sentido. eu não teria condições de dizer aqui se, nesse caso concreto, essa história fez sentido, essa motivação, se o fundamento corresponde ao dispositivo. Então, por isso, se eu até abro aqui para o diretor relator, se ele quiser que a procuradoria se manifeste, que submeta o processo lá para a procuradoria. Sr. Diretor, diante da apresentação da empresa e, de fato, não observei se há alguma similaridade desse voto com outro processo relatado, acho que pelo diretor Tiago, eu retiro de pauta para me fazer uma análise melhor. Então, retirado o processo de pauta, próximo vídeo. Obrigado.